Vamos falar agora da pequena Sara. Ela tem dois aninhos e olha, ela perdeu um dos olhos por causa de um câncer. A família precisa colocar uma prótese na pequena e o quanto antes, só que não tem dinheiro. E está até vendendo empadas para arrecadar essa grana. A reportagem é de Beatriz Lacerda, olha só. A luta de Catiene e do marido Carlos começou depois que a filha Sara foi diagnosticada com câncer. A menina não tinha nem dois anos completos quando teve que retirar o olho direito. Uma manchinha no olho e quando a gente pensa que era só um problema de visão, mas não era. Era um câncer, simplesmente um câncer que já tinha tomado 80% do olho e o médico disse que não tinha jeito para salvar. E quando deu o diagnóstico dela, desabou, a casa caiu. Mesmo a ficha não caindo, mas tinha caído alguma coisa e a gente ficou atordoado, sem saber para onde a gente ia, o que fazia. A criança continua em tratamento e agora precisa de uma prótese que custa 3.500 reais. Dinheiro que a família não tem. Porque a gente, meu esposo trabalha como serviços gerais, né, no mercado. E os dias que ele está em casa, a gente vem para as ruas. Mesmo ele chegando de um serviço, a gente já vai para outro. E foi com a venda de empadas que a família da Sara encontrou um jeito de arrecadar dinheiro para comprar a prótese ocular da criança. A meta é vender de 40 a 50 empadas por dia. Para isso, Carlos passa bastante tempo aqui no calçadão de Maceió oferecendo o produto. Mas nem sempre ele tem a atenção que merece. Nós passamos horas e horas vendendo, né, para vender a empada. Lembrando que não é fácil, né? Às vezes tem muita gente que acaba não dando atenção a gente, né? Outros não dão atenção. Você só volta depois que vende tudo? Isso. Se tem gente que nem dá atenção, há quem pare para ajudar. Este homem deu dinheiro e nem levou a empada. É uma forma de incentivar, né? Eu vi que é por uma boa causa, né? Tem uma filhinha, eu também tenho uma filha. E sei como é... Quando a pessoa precisa, precisa de uma força, né? Na verdade. Foi uma forma que eu fiz. Não foi muito, mas... Você já conhece a história da família? Não, mas eu estava aqui observando e vi que ele está um pouco sofrido, precisando de ajuda, né? Então eu dei uma forcinha só para... A luta da família pela saúde da pequena Sara pode ser mais fácil se a corrente de ajuda aumentar. Quem puder ajudar, a gente vai ser grato, né? Não só em ajudar em qualquer quantia, mas assim, em oração também, porque eu acho que é a coisa que a gente mais precisa agora é oração. Que as pessoas, que a gente sabe que as pessoas de Maceió são as pessoas muito, assim, usadas por Deus. Eu sei que pessoas vão chegar e vão orar, fazer propósito pela Sara, porque ela precisa. Porque a luta dela não acabou. Também a nossa não acabou. A força da gente vem por causa dela. E olha, essa guerreirinha tem apenas dois anos, né? Já enfrentou um câncer. Infelizmente, teve que tirar um dos olhos, né? Porque o câncer já estava muito... Tinha se espalhado, realmente, poderia se espalhar para o restante do corpo. Graças a Deus, foi contido aí. Mas ela precisa da prótese. Quanto mais tempo demora para colocar a prótese, mais difícil fica para ela crescer. Porque o corpo dela está crescendo e a prótese precisa ser colocada já, né? Para ter essa adaptação também. Se você puder ajudar, inclusive a gente abre até aqui um apelo para quem é do setor de oftalmologia, enfim, que puder dar essa prótese. Olha, é 3.500 reais, né? Pode ser muito para essa família, é muito para essa família que está se desdobrando, fazendo o que dá para fazer, trabalhando, vendendo empada, fazendo, realmente, correndo atrás da saúde da filha. Mas se você estiver me acompanhando, tiver um poder aquisitivo melhor, puder ajudar, esse é o Pix que está na tela, é o celular, inclusive, do pai, o Carlos José da Silva Oliveira. É esse telefone aí, 829-9616-2704. Se você é da área da saúde, posso, de repente, fazer um aponte, auxiliar com a nossa grande audiência aqui na TV Pajussara. Vamos torcer para a gente poder ajudar a Sara, né? Para que ela possa ter a prótese, para não ficar com esse tampão aí no olho o tempo todo, né? Ela está crescendo, ela precisa ter a prótese. E as pessoas, muitas pessoas podem ter uma vida completamente normal com prótese, né? Ocular. Mas para isso, isso tem que ser feito imediatamente. À medida que ela vai crescendo, ela vai precisar ficar trocando a prótese, tá? Mas quanto mais tempo demora, mais difícil fica a recuperação. Só repetindo, se você puder ajudar a fazer uma doação, repetir o telefone, 829-9616-2704, no nome do pai da Sara, o Carlos José da Silva Oliveira. Vai dar certo, Sara, um beijão para você. Obrigado. Obrigado.